Boa noite pra você ligado na TV Brasil Oeste, canal 8.1. É uma alegria e satisfação imensa ter o carinho da sua audiência. E começa agora o nosso Sextou na TBO com as super dicas pra você aproveitar e curtir bastante o seu final de semana. Vem com a gente! Neste final de semana, mais um lançamento do cinema nacional, o filme Uma Pitada de Sorte. Na trama, Fabiana Carla é Pérola, uma moça que sonha ser reconhecida como chefe de cozinha. Pérola vive com a mãe e um irmão menor adotivo. E enquanto seu sonho não se torna realidade, ela trabalha como animadora de festas infantis e chefe secundária em um restaurante da Zona Sul do Rio de Janeiro. E tudo começa a mudar na vida da jovem, quando ela é aprovada em um teste para ser auxiliar de um chefe renomado em um programa de televisão. Uma Pitada de Sorte está em cartaz nos melhores cinemas. O Sesc Arsenal realiza neste final de semana uma série de atividades especiais, entre elas a Exposição Ser Mato Grossense, com uma série de objetos artísticos que retratam a história e a cultura do estado de Mato Grosso, com pinturas, artesanatos, esculturas, mobiliários, livros e fotografias produzidos em diferentes épocas. Vale a pena fazer uma visita. O Sesc Arsenal fica na Rua 13 de Junho, no centro-sul de Cuiabá. E se você vai ficar em casa nesta noite de clima ameno, descansando, eu convido para daqui a pouquinho, às 10 da noite, assistir ao nosso TBO Cult, com documentários que retratam a nossa gente. Não se esqueça, é daqui a pouco, às 10 da noite, aqui no 8.1. Esperamos por você. E chegamos ao final de mais um Sextou na TBO. Que você tenha um final de semana abençoado. Aproveite, dance, cante e ria sem moderação. Voltamos na semana que vem com mais dicas de entretenimento aqui na TBO, que você já sabe bem. É a TV que você se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho